Falso médico que tentou aplicar golpe na família de um paciente. A Patrícia Peassa vem ao vivo com a gente pra falar sobre essa história, porque a pessoa se aproveitou da fragilidade dos parentes, diante de um parente, um familiar que estava doente, e aí esse criminoso tentou tirar dinheiro, Pathy, fingindo que era o médico da família. É isso mesmo? Bom dia pra você. É isso mesmo, Manu. Bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. Esse falso médico tentou aplicar um golpe ali, pedindo um PIX no valor de 2 mil reais pra família de um paciente que estava internado ali na UTI do Hospital Estadual de Jaraguá, Manu. Ele agiu da seguinte maneira, segundo a família, esse homem entrou em contato ali por telefone, disse que esse paciente tinha contraído uma bactéria e que precisava fazer exames particulares, porque se tratava de uma urgência, que se fosse pra esperar ali os exames pelo SUS, levaria tempo. A família desconfiou dessa conversa e então procurou ali a Polícia Civil pra fazer a denúncia. A Polícia Civil entrou em contato ali com o hospital, com funcionários do Hospital Estadual de Jaraguá, e descobriu que essa não tinha sido a primeira vez que esse tipo de golpe teria sido aplicado, ou teria sido essa tentativa de golpe ali usando pacientes deste hospital, Manu. Inclusive a gente tem uma entrevista aí sobre este caso, a gente vai ouvir agora, vamos ver. Uma família está com um parente no Hospital Estadual de Jaraguá, na UTI, em determinado momento eles receberam uma ligação, uma pessoa se passando por médico, essa pessoa disse que foi feito um exame pelo SUS na pessoa que está adoentada, e constatou uma bactéria perigosa, e que ele deveria fazer outros exames, porém particulares, porque não poderia esperar a autorização do SUS. E ao final da conversa o médico pediu que a família transferisse quase 2 mil reais via PITS. A família desconfiando da conversa, falou pro médico que ia no hospital, o médico falou pra eles não irem no hospital, porque eles poderiam ser contaminados também. Pois é, Manu, esse homem ainda não foi identificado, né, a polícia agora trabalha na identificação deste suspeito, aí pra saber se outras vítimas, né, se ele conseguiu fazer alguma vítima aí nesse hospital estadual lá de Jaraguá, e vale o alerta, não só pra pacientes deste hospital, mas de outros também. Não existe isso de médico ligar pra família ali, cobrando por exames, ainda mais quando o paciente ele tá internado ali pela rede pública, né, então desconfiou, entre em contato com a polícia, entre em contato com o próprio hospital, fica então esse alerta, Manu. Tchau, tchau.